Nesse universo só Deus é a verdade, não existe qualquer outra realidade senão Deus, mesmo porque antes de Deus criar todas as coisas, nada havia senão Deus, portanto Deus é a única verdade nesse universo, Ele é a própria realidade. Todavia, o homem foi enganado pelo inimigo de Deus, em forma de serpente, Ele enganou a Eva e propôs um poder de julgamento, o juízo de discernir o bem do mal, sem Deus. E o homem na sua inocência caiu, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, essa desobediência trouxe o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19 Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu quero chamar a atenção uma coisa, porque os cristãos, no geral, todos sabem que o pecado é o grande problema na queda do homem. Mas eu quero alertar vocês, que antes do pecado entrar no homem, alguma coisa muito grave aconteceu. Para o pecado, poder entrar no homem, o homem não poderia estar conectado em Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas em Cristo, e por meio de Cristo, e para Cristo. E Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o ponto de conexão, entre a criação e o criador. E ele também, é um ponto de conexão entre toda a criação. Em outras palavras, quando Deus fez a primeira criação, Deus nos criou conectados com o criador por meio de Cristo. Em outras palavras, o homem estava conectado com Deus, na criação, o homem estava conectado com a própria verdade, a própria realidade. Mas quando, pela astúcia da serpente, ofereceu ao homem, esse poder de julgar as coisas sem Deus. E o homem caiu na conversa, desobedeceu a palavra de Deus. E assim, antes do pecado entrar, o homem se desconectou de Deus. Esse é o assunto mais sério, mais sério. Quando o homem se desconecta de Deus, o homem se desconecta da própria verdade. O homem se desconecta da própria realidade. É por isso que entrou o pecado. Por isso que a morte entrou. Porque o pecado e a morte só conseguiriam entrar, se o homem se desconectasse de Deus com a verdade. E criasse um vácuo, um vazio. Havia um anjo, criado por Deus, como o livre dos anjos. Nós chamamos de Lúcifer. Ele foi criado de uma forma muito sábia e extremamente formoso. Ele era perfeito. Ele estava acima de todos os outros anjos. Ele buscou se exaltar cada vez mais. E achando-se que acima dele não tinha mais ninguém senão Deus. Então ele ambicionou-se igual a Deus. Ele propôs a Deus que ele fosse um rei adjunto de Deus em assuntos da criação. Porque Deus é criador. Segundo ele, não entende a criação. Então ele seria o ponto de conexão. Mas mal sabia ele que Deus já havia preparado o Cristo como a conexão. Então por esse orgulho, a iniquidade entrou nele. Quando ele se desconecta de Deus e quer formar um outro reino, concorrendo com o reino de Deus, ao se desconectar de Deus e formar um outro reino, ele se desconecta da verdade. E qual é o antagônico da verdade? Vocês não sabem? Mentira. A verdade, ele não tem verdade, então ele vai ser o rei da mentira. Isso está na sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Porque foi ele que nos desconectou de Deus. Para pertencer ao mundo da mentira, ao reino da mentira. E querer satisfazê-lo e os desejos, ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele, não há verdade. Ele se desconectou da verdade e queria reinar no outro reino concorrente de Deus. Então só pode ser reino na mentira. Quem está na mentira, não está na verdade e não há nele verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, na queda do homem, ele enganou o homem. Conseguiu fazer o homem se desconectar da verdade, que é Deus. E quando o homem se desconecta da verdade, que surge? Quando você se desconecta da verdade, surge um vácuo. Um vazio. Estou certo ou não? Porque você não tem verdade, você não tem realidade. Quando não tem a verdade, não tem a verdade, não tem a realidade. Cria-se um vácuo. Cria-se uma vaidade. Vazio. E a partir desse vazio, desse vácuo, que o diabo, através da mentira, ele colocou todo o lixo dentro do homem. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vimos nas mensagens de Efésios, que a verdade produz, ou dela, procedem a justiça e a santidade. Quem tem a verdade? Quem está conectado com a verdade? Quem está conectado com Deus, que é a realidade? Esse alguém vive uma vida de justiça e santidade. Certo? E quando você se desconecta de Deus, que é a verdade, cria-se um vácuo e o pai da mentira se aproveitou da situação e encheu-nos com a mentira. E aí, o homem se encheu de toda a impiedade, toda a perversão e injustiça. Vocês estão percebendo? Armadilha. Então não é só uma questão de pecado, tão simples assim. Nós perdemos a própria verdade. Nós perdemos a própria realidade. E nós vivemos no mundo da mentira. O homem vive no mundo da vaidade, da ilusão. Nos carece a verdade. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Vocês viram como o homem caiu no fundo do poço, quando se desconectou da verdade? Ao surgir esse vácuo da falta de verdade, o diabo nos encheu da mentira e todo o lixo. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A sua mente, a nossa mente, irmãos, é uma mente reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes. Cheios. Em vez de estar cheios da verdade, hoje estamos cheios de toda injustiça. Malícia. Avaria. Maldade. Possuído de inveja. Irmão, nós não tínhamos esse problema da inveja. Quando nós estávamos conectados com Deus, que é a verdade, nós não tínhamos nada disso. Não tínhamos problema com a injustiça. Não tínhamos inveja. Mas agora, irmãos, desconectados da verdade, o pai da mentira nos encheu de todas essas coisas. Homicídio. Contenda. Dolo. Malignidade. Difamadores. Caluniadores. Aborrecidos de Deus, que é os que tem ódio para com Deus. Insolentes. Não tem temor a Deus. Soberbos. Presunçosos. Achando alguma coisa. Inventores de males. Desobedientes aos pais. Insensatos. Pérfidos. Sem afeição. Natural. E sem misericórdia. Veja a que ponto o homem caiu. Isso tudo surgiu. Pelo vácuo da verdade. Vocês estão entendendo porque o livro de Efésios fala que nós precisamos nos encher da realidade? Precisamos nos encher da verdade? Porque nós carecemos dessa verdade. Somos cheios de mentira. Na queda do homem, Satanás nos encheu. De todas essas impurezas. Essas coisas ruins. E todas essas impurezas.